Porra, caralho, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai passar, não posso, não posso, não posso deixar de falar, de mostrar pra vocês isso aqui, velho, puta que pariu, velho, isso aqui é absurdo, o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte, o MC Krell disse em um podcast que o Michael Jackson reconheceu ele, olha só, tu falou que tinha uma história maneira, eu ia fazer um show na Califórnia uma vez, aí desci do outro, tava eu e um outro Megastar também, tava eu de Megastar e esse outro Megastar, eu de Megastar e outro Megastar, dois Megastars juntos, aí quando eu desci, bati de frente, era em frente com o camarim dele o meu, aí eu desci, olhei e eu falei, caramba, aí ele me olhou também, aí ele falou pra mim, Krell, aí eu, Michael, que Michael, Jackson, aí ele me olhou também, aí ele falou pra mim, Krell, aí eu, Michael, Michael, Jackson, que mentira, Krell, caralho, mano, olha agora ele imitando o Michael Jackson conversando com ele, olha, 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 aí, aí me abraçou, falei, ah, aí ele, Krell, hu, aí o nego, o nego acha que é mentira, por isso que eu não, aí ele fala, pai, conta isso lá, que vai ser legal, é isso, cara, que foi isso, cara? Krell, hu, pô, vai tomar no cu A história eu nunca tinha ouvido, não, ele é esse, tá ligado? Não tem que contar em lugar nenhum Caraca Caralho, eu chorei Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Não, mas deixa isso pra lá Caraca, hum, olha, Michael Jackson Pô, Pai, eu disse isso aqui pra mim, o cara Isso aqui pra mim é a besluta Esse aqui é pra mim Aí ele me olhou também Aí ele falou pra mim Krell Aí eu Caralho, vai tu, mano Pelo amor de Deus, irmão Pelo amor de Deus, irmão Michael Que Michael Que Michael Jackson Que Michael Que mentira Aí me abraçou Irmão, era isso Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, galera